Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me Com emoção E mantendo a paixão recobrida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que me desespero Minhas lágrimas Corra deu a fronha Do meu travesseiro Eu vejo como é maravilhoso Sonhar com você Amor que saudade Amor como é triste acordar E matando a paixão E matando a paixão recobrida E matando a paixão recobrida Você se transformou Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não te ver